Reestruturar o município para que seja referência para outros entes com menos de 10 mil habitantes é a proposta do programa Cidade Inteligente, Humana e Encantada, desenvolvido pela prefeita de Monteiro Lobato, em São Paulo, e representante da CNM Região Sudeste, Daniela de Cássia Santos Brito. A apresentação do programa será um dos destaques da Sala Espanha, no dia 19 de junho, durante o 35º Congresso Mineiro de Municípios, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A lista completa das palestras está disponível no portal da AMM. Aproveite para fazer gratuitamente sua inscrição. Acesse portal amm.org.br barra congresso.